O Nintendo Switch é o console que corre por fora, ele não compete ali com o Playstation 5, nem com o Xbox Series X, mas ele continua todo ano a ser o console com mais jogos exclusivos sensacionais. E esse ano de 2021 não foi indiferente e a gente vai provar isso pra você aqui com a lista, com os 5 melhores jogos do Nintendo Switch em 2021. O primeiro jogo da nossa lista é Metroid Dread, é isso aí, o novo jogo da franquia Metroid, é uma das maiores franquias da história dos games com certeza, e o Dread traz aí uma pequena inovação, mas que faz uma diferença gigante na gameplay do Metroid clássico. A gente tem aquela gameplay clássica do Metroid, que até é um nome hoje em dia de estilo de jogo, Metroidvania a galera chama, e ainda está presente que você vai, é um mapa gigantesco aí, entre aspas, aberto, que você tem que ficar revisitando, de acordo com os seus novos upgrades, aí você pode acessar novas áreas. Então você vai pra frente, aí acha uma área que você não consegue passar, aí você encontra o upgrade, volta pra essa área, e aí agora você consegue passar, porque você tem uma habilidade nova, e isso continua ainda no Metroid Dread. A diferença é que agora, várias áreas contém um inimigo que ele é imortal, e o que você tem que fazer é fugir dele, ele começa a te perseguir pela fase, e você tem que sair correndo até você achar um lugar que você consegue dar um perdidão nele. Então ele combina essa mecânica de perseguição, tipo o jogo lá do Aliens, né cara, aquele jogo do Aliens que saiu que foi muito bom, e combina com um gameplay do Metroid pra trazer essa diferença na gameplay, essa inovação, cara. E funcionou muito bem, a galera gostou demais do jogo, ele foi um pouco conturbado aí, várias pessoas também não gostaram muito dessa mecânica nova, mas eu gostei, achei bem divertido, e acho que combina muito aí com esse estilo de gameplay, então tem que estar nessa lista aqui, Metroid Dread. O segundo jogo da nossa lista é o WarioWare Get It Together, é isso aí, mais um joguinho do WarioWare com vários minigames sensacionais pra você jogar, enquanto você está aí muito feliz, ou enquanto você está em uma festa, aí se divertindo com a galera, pra todo mundo poder jogar e dar risada ao mesmo tempo. Então é isso, é um jogo simples, bem bobinho pra falar a verdade, mas que faz isso que, na minha opinião, é a melhor coisa que os jogos fazem, que é te divertir, e ele consegue fazer isso de uma maneira sensacional, seja sozinho, você jogando esses minigames aí, vendo as loucuras que o WarioWare consegue trazer pra gente, ou em galera, vendo a galera passar, ficar igual o bobo na frente do console e da TV aí, se mexendo de várias maneiras diferentes, e tendo que fazer algumas coisas aí bem engraçadas na tela, né cara? Então, é um jogo pra toda a família, a vovó consegue jogar até o filhinho mais novo aí que você tiver, todo mundo consegue jogar de boa, então é um jogo que une todos os povos e ainda consegue divertir todos eles ao mesmo tempo. Então, sensacional, merece muito aqui nessa lista, WarioWare Get It Together! Oh, and since I'm so nice, you get a free demo on Nintendo eShop. Hehehehe, you're welcome. What the? O terceiro jogo da nossa lista é No More Heroes 3, que consegue vir aqui e trazer um dos jogos mais esperados aí da galera mais underground, e trazer com uma maestria sensacional. No More Heroes é uma franquia espetacular aí, cara, bem diferente lá do Sul da 51, cara, é a franquia principal dos jogos dele, e os jogos deles são sempre muito loucos e muito engraçados, esse é o foco dele em fazer uma coisa bem artística, eu diria, porque é uma coisa muito pessoal. Quando você joga um jogo do Suda, você sabe que é um jogo dele, porque tem lá as suas próprias características, é como se você estivesse assistindo, se a gente fosse levar para o cinema, né? Um filme do David Lynch, que você sabe que você está assistindo o filme do David Lynch, porque tem muita personalidade que ali é passada, de acordo com aquela produção artística, né, cara? E os jogos do Suda são assim também, e a gente tem aí o No More Heroes, que é a franquia de maior sucesso dele, que consegue vir aí com a sua terceira iteração, e se tornar também um jogaço sensacional, que você controla lá o Travis Touchdown, e você precisa de novo aí ser um dos melhores assassinos do mundo. E é isso aí, com a história maluquíssima que tem, o No More Heroes 3 é certeza de diversão e de muita comédia na sua vida. Então, joga aí com certeza No More Heroes 3. Agora vamos fazer isso. Comece o jogo. O quarto jogo da nossa lista é o Monster Hunter Rise. É isso aí, o Monster Hunter novo, exclusivo do Switch, que traz pra gente aquela experiência toda, já que é sensacional, do Monster Hunter agora pela plataforma do Switch, e trazendo aí muitos monstros, muita gameplay divertida, e tudo isso exclusivamente no Switch. Então não tem muito o que eu falar, é mais do mesmo no quesito Monster Hunter, tá, cara? Mas isso não é uma coisa ruim dentro dessa franquia, porque realmente é uma coisa muito bem feita, é uma fórmula que eles conseguiram realmente deixar muito bem enquadrada, muito bem ajustada e consegue realmente divertir muita gente e ainda ser uma franquia que não enjoa, eu diria, né, cara? Você sempre consegue jogar ali e ver os monstrinhos diferentes, ali que eles têm monstrinhos, é meio, né, monstrões diferentes que eles têm pra apresentar e ainda conseguir ter essa diferenciação na gameplay, né? Porque é aquele negócio, cada monstro novo que é criado é muito bem, com muitos detalhes, né, muito bem feito, com muitos detalhes, e você tem sempre que se preparar da melhor maneira possível pra conseguir enfrentar ele. Então, quanto mais monstros tiver, maior vai ser a diferenciação que você tem pra se preparar, então não torna o jogo, apesar de se você olhar de fora, parece ser sempre a mesma coisa, você correndo atrás de um monstro, mas a preparação que você tem que fazer antes é tão complexa e tão diferente pra cada monstro e realmente acaba se tornando uma coisa muito única e muito divertida pra você fazer, mesmo você indo caçar sempre um monstro diferente, né, cara? Então, é muito legal e eu recomendo bastante que você jogue em Monster Hunter Rise. E pra terminar aqui, o quinto jogo da nossa lista é o Shin Megami Tensei 5. É isso aí, pra quem jogou Persona vai tá ligado já com esse nome, Shin Megami Tensei, é, é sim, é do mesmo universo do Persona, só que é um pouco diferente. Enquanto o Persona, ele tem aquele negócio de você ser um colegial e tem todo aquele simulador de colégio, você conversa com as pessoas, tem namorado, não sei o que lá, o Shin Megami Tensei, ele já é uma série um pouco mais focada na parte do RPG mesmo, né, cara? Ele já é mais ali focado em você ter os combates, em estratégia, ele é um jogo um pouco mais intenso, eu diria, do que o Persona, e só que ele é do mesmo estilo, ele se passa no mesmo universo, mas, né, é bem complexo, é difícil de explicar aqui, então eu não vou nem tentar, tá? Mas é mais ou menos o mesmo universo do Persona, e você controla aí alguns guerreiros aí que estão passando lá, eu não sei história, eu não joguei, não conheço Shin Megami Tensei pra falar com propriedade, mas é como se fosse um Persona realmente, só que sem a parte lá do simulador de escola, né, cara? Então, é um RPG JRPG, né, que a gente chama de turno clássico, muito da hora, com um sistema de combate sensacional, realmente bem diferente, e consegue também ser maravilhoso. Eu acho muito bonito a arte dos jogos aí dessa franquia, sempre bem diferente, não é nada que você fique embasbacado com o realismo, mas o estilo artístico é sempre muito bonito, os inimigos são sempre bizarrésimos e sensacionais, e eu gosto demais só de ver as artes, só ficar olhando pras artes dos inimigos já me dá uma excelente diversão, então jogar também vai ser sensacional. Então, com certeza, ele merece estar aqui nessa lista. Shin Megami Tensei, sim! Shin Megami Tensei, sim! Mas é isso aí, ficamos hoje por aqui com essa lista, com certeza faltaram outros jogos que poderiam entrar aqui, você percebeu que não teve nenhum jogo do Mario esse ano? Olha só, hein, rapaz? Que isso, hein? Poderia ter entrado aqui algum jogo do Mario? Poderia, mas eu preferi não colocar, então deixa aí nos comentários os jogos que vocês acham que faltaram aqui nessa lista, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.